Métrica Topo Bem-vindos a mais uma videoaula do Métrica Topo. Nessa videoaula, irei ensinar como calcular a sua poligonal fechada em 4 pontos, como vocês estão vendo aqui na nossa imagem. Então, eu tenho 2 pontos de partida da minha estação e 2 pontos de chegada. Então, aqui, a nossa poligonal vai ser uma poligonal enquadrada. Nós vamos calcular pelo método de mínimos quadrados. Então, o nosso cálculo vai ser através de repetição e reiteração. Então, aqui eu vou ter os dados das minhas estações. E também, como vocês estão vendo aqui na nossa planilha, nós vamos ter os dados de repetição e reiteração. Então, para o cálculo em mínimos quadrados, é necessário ter mais de uma leitura do mesmo local. Então, aqui, como vocês estão vendo, nós temos, na verdade, 6 leituras. 3 normal e 3 invertida. Então, aqui, a planilha do Métrica Topo, eu já deixei ela configurada conforme a sequência do cálculo. Então, aqui, eu tenho que ter os dados da leitura direta e da leitura indireta, inversa. Para esta configuração, eu posso selecionar e vir aqui com o botão direito do mouse e configurar o tipo de ângulo horizontal. Que, no nosso caso, a gente colocou como HI, que seria a leitura inversa. Ou pode ser horário, que é a leitura normal, azimuth ou também deflexão. Então, aqui, eu já deixei a ordem de acordo com o nosso cálculo. Então, ele tem que ter essa sequência no nosso levantamento. Além da sequência da nossa poligonal, tem que estar configurados os ângulos de acordo com o nosso levantamento. Normal, invertida, normal, invertida, normal e invertida. Tudo os dados da nossa E₂, com ré na E₁, visando a E₃. E aqui, a mesma coisa com a visada na E₄. E assim, sucessivamente. E como nós vamos calcular a nossa poligonal fechada em quatro pontos, eu tenho as coordenadas conhecidas da minha E₂, que é a minha primeira estação, e da E₁, que é a minha primeira ré. E aqui embaixo, no final, na chegada, as coordenadas. Eu tenho as coordenadas da minha E₁ e da minha E₁. Então, essas são as coordenadas que eu tenho que ter conforme o nosso cálculo, que é fechado em quatro pontos. E aqui, como nós temos várias leituras, nós vamos calcular por mínimos quadrados. Mas antes de começar a configurar todo o cálculo, nós temos que configurar as médias. Por quê? Eu tenho várias leituras de um mesmo local. Então, o primeiro passo é vir aqui em planilha, médias. E aqui, eu posso configurar as informações de acordo com o nosso levantamento. Então, aqui, eu vou configurar as médias para o ângulo horizontal, por ângulo vertical, para o desnível, para a distância, e distância e desnível, de acordo com o nosso levantamento. Então, aqui no ângulo horizontal, eu vou calcular entre as vantes, porque poligonal auxiliar e radiação, eu não tenho várias leituras. A mesma coisa aqui no ângulo vertical, eu vou ter entre as rés e vantes, para calcular a média. Desnível, também rés e vantes. distâncias, res e vantes, porque as outras informações eu não tenho aqui para calcular. E aqui também vou calcular distância e desnível entre res e vantes. Então, depois de configurar as médias, clico no OK. Cliquei no OK, já está configurado as médias conforme o nosso cálculo. E agora, eu vou aqui à esquerda, e vou configurar como vai ser feito o cálculo da nossa poligonal. Então, aqui, o tipo está aberto em um ponto. No nosso caso, vai ser fechada em quatro pontos. O sistema de cálculo, nesse caso, vai ser por UTM, certo? Porque nós temos as coordenadas em UTM. O erro angular aqui, nós vamos deixar através das distâncias, ou também eu posso distribuir por vértices, ou não compensar. O ajustamento da nossa poligonal, ao invés de ser convencional, distribuir proporcionalmente, vai ser por mínimos quadrados, de acordo com as leituras. Então, ele vai fazer o erro médio, vai calcular o desvio padrão entre as nossas leituras. A configuração do cálculo vai ser por mínimos quadrados. Aqui, eu vou configurar as já referências, que vai ser conforme as nossas coordenadas. Vai ser fechada em quatro pontos, então, vai ser SIGAS, SU-Oeste, 45. Vou descer mais com a barra de rolagem. Aqui, desvio padrão, vocês vão configurar conforme a norma 13.133. Então, vocês vão verificar a precisão angular do seu equipamento, e vai ter uma tabelinha onde vocês vão definir o desvio padrão para a distância, para o ângulo horizontal e para o ângulo vertical. Mas essas informações aqui vão ser conforme o seu equipamento, que seria, no convencional, a precisão do seu equipamento. Mas aqui, vai ser através de desvio padrão. Vocês vão configurar conforme o seu equipamento. Então, aqui no nosso caso, nós vamos deixar essas informações que estão aqui padrão no sistema. Mas vocês têm que sempre prestar atenção e configurar conforme o seu equipamento. Então, aqui abaixo, vocês vão determinar as coordenadas de partida e as coordenadas de chegada. E aqui no métrica topo, tem no mesmo arquivo da nossa planilha, da nossa cardeneta de campo, nós temos como trabalhar com várias abas. Então, como vocês estão vendo aqui, nós estamos na aba levantamento. Então, vocês podem aqui ver que nós temos também a aba coordenadas. Por quê? Para não precisar digitar as informações aqui nesses campos, nós temos como configurar por método de lincagem, que seria buscar as coordenadas em outras abas, tudo no mesmo arquivo. Então, aqui eu posso trabalhar com as abas nesse local, ou então, aqui eu também posso trabalhar com as abas. No nosso caso, como a gente está em levantamento, eu venho aqui em coordenadas, as coordenadas já estão aqui pré-definidas. Então, aqui eu tenho uma instação E1, E2, E10 e E11. Para utilizar o método de lincagem, eu tenho que calcular essas coordenadas. Então, como eu descarregue os dados, eu importei os dados do levantamento, tanto por estação total quanto por GNSS, aqui as minhas coordenadas já estão de acordo com o nosso relatório já processado dos pontos GNSS. Então, eu importei o relatório com as coordenadas, venho aqui planilha calcular só para atualizar as informações. Então, aqui as informações estão em verde, que são as informações que vão ser utilizadas na planilha de levantamento. E agora, como eu falei para vocês, nós vamos utilizar o método de lincagem. Vamos clicar aqui nos três pontinhos para buscar as coordenadas na outra planilha. Então, como é fechada em quatro pontos, ele já deixou ativo as quatro coordenadas, que seria partida e estação, ré, chegada e estação, chegada avante. Então, para eu pegar as coordenadas, clico nos três pontinhos em planilha de origem, e aqui eu posso definir quais são as coordenadas, de acordo com os dados de partida e chegada. Então, aqui a minha primeira, partida e estação. Partida e estação vai ser a minha E2. Então, seleciono a minha E2. Neste caso aqui, nós só temos duas planilhas. Se eu tivesse mais planilhas, aqui na setinha você pode buscar todas elas no mesmo arquivo. Coordenadas e vou selecionar a minha estação, que é a E2. Seleciono, ok. Ela já está aqui preenchida as coordenadas. Vou fazer o mesmo procedimento para ré. Clico nos três pontinhos, e aqui agora vai ser a minha E1. Ok. Então, aqui eu já tenho os dados de partida e os dados de partida e estação, partida ré. Agora, eu vou fazer o mesmo processo para a chegada, que vai ser a minha E10. E agora, eu vou pegar os dados da chegada avante, que é a minha E11, que é onde foi a última estação do meu levantamento. Então, eu clico no OK. Então, aqui eu tenho as coordenadas de partida e as coordenadas de chegada. Para manter um vínculo entre as planilhas, vamos sempre habilitar manter ligação nas quatro coordenadas, porque se por um acaso tiver alguma modificação na planilha de coordenadas, ele já vai deixar a planilha do levantamento em vermelho, para você ser obrigado a atualizar todos os cálculos da sua poligonal. Então, aqui, configurei todas as informações, clico no OK. Cliquei no OK, as coordenadas agora já estão aqui à esquerda. Então, aqui eu posso configurar o erro altimétrico e as cotas calcular. Então, depois de tudo organizado, vamos ir aqui em calcular. Clicando em calcular, ele vai aparecer ajustamento da poligonal pelos mínimos quadrados, passo 1 de 7. O primeiro passo aqui é toda a configuração do seu cálculo. Então, aqui você pode configurar os desvios padrões implícitos. Então, aqui seria conforme a precisão do seu equipamento. Se por um acaso você não configurou no início, você pode vir aqui e atualizar as informações. Aqui você habilita utilizar valores implícitos para desvios nulos, no caso de você ter só, vamos supor, no nosso caso a gente tem 6 visadas do mesmo local. Então, vamos supor que, no momento da sua poligonal, você deixou 5, deixou menos informação. Então, nesse local, ele vai utilizar valores implícitos quando o desvio for nulo. Se por um acaso você deixar habilitado, não tem importância. Se não precisar, ele não vai calcular. Aqui eu vou configurar a planimetria e aqui a altimetria. Aqui em planimetria, são as iterações. Ele pergunta se você quer calcular todas as iterações até chegar no zero. Ou então, você pode determinar o número máximo de cálculo para ele fechar o seu levantamento. Aqui no nosso caso, o número máximo a gente pode deixar 50. Por quê? Se tiver mais de 50 correções, tenho que verificar o meu levantamento. Aqui, pessoal, utilizar injunções planimétricas. Então, vamos supor que, no meio da nossa poligonal, nós temos algum ponto conhecido, algum marco conhecido, ou azimuth, ou distância, eu posso informar essa coordenada. Daí, esse local não vai sofrer nenhum ajuste. E aqui, através da injunção, você pode configurar a estabilização do cálculo. Por quê? Para ele chegar próximo de zero. Então, ele vai calculando, 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 até chegar no zero. Então, aqui você pode configurar o erro de fechamento, x e y, as correções, nas casas decimais, até quando você quer que coincida no zero. Então, aqui vamos supor que eu quero na terceira casa. Quando chegar ao zero na terceira casa, a estabilização do cálculo já vai estar ok. E seria o mesmo procedimento para a altimetria. Eu posso colocar o número de máximo de iterações e correções, que seria 50, a utilização de injunção altimétrica. Nesse caso aqui, nós só temos as coordenadas de partida e chegada. Então, eu não tenho nenhuma coordenada de injunção para colocar no meio do meu levantamento. Então, eu vou desabilitar as injunções planimétricas e altimétricas. Então, se eu tiver alguma coordenada conhecida, eu posso voltar aqui, habilitar e recalcular a nossa poligonal. E aqui, eu posso configurar o nível de significância de 1%, tanto para a planimetria quanto para a altimetria. E aqui, as casas decimais. Vamos supor que eu vou trabalhar padrão INCRA. Então, vai ser 2, 2, distância 2. Então, você pode determinar de acordo com o seu trabalho, com o seu projeto. Então, como eu falei para vocês, essa primeira janela é toda a configuração do cálculo. Agora, eu vou clicar em avançar. Ele já vai aparecer as informações do passo 2, que seria o resumo dos cálculos. Então, aqui ele já mostrou as estações E2, E3, até a nossa E10. O azimuth, desvio padrão do ângulo, distância, desvio padrão. Então, aqui ele já calculou o desvio padrão de cada uma das visadas. Aqui do ângulo vertical, desvio padrão. E assim, você consegue visualizar todas as informações. Nesse passo 2 aqui, está sem nenhuma correção. Então, ele só está mostrando os erros. Se, por acaso, você desejar visualizar como está o seu levantamento, você pode vir aqui em desenho. Você pode fazer uma visualização da poligonal de acordo com o seu cálculo. Então, aqui nós partimos de dois pontos, chegamos em dois pontos. Então, aqui é um pré-visualizador de como está o cálculo. Então, aqui eu vou fechar. Reiterações, ele vai mostrar detalhadamente as informações desse resumo. Você pode ver, olha, todas as informações de cada, de ré, avante, ré em E2, da exceção em E2, você visou o E1, que é ré, avante em E3, aqui todas as leituras, a média do ângulo, desvio padrão do ângulo. E assim, você pode ir vendo de todos os dados da sua poligonal. Então, lá ele mostrou um resumo, mas aqui você vê detalhadamente todas as informações. Pode gerar um relatório com esses dados para verificar, fazer uma análise. Por quê? Vamos supor que dê uma divergência no cálculo. Você pode vir aqui e verificar se tem alguma divergência em algumas das leituras. Por quê? Essas leituras têm que estar em torno de 180 graus de diferença, porque você faz uma leitura normal, uma leitura invertida, basculando a luneta, virando o limbo do equipamento. Então, aqui já tem todas as leituras. Então, você pode ver que as diferenças são em torno de 180, ou dependendo do equipamento, você pode trabalhar com outra metodologia também de reiteração. Vou fechar. Aqui, em junções, se por um acaso você tiver uma coordenada conhecida, no passo 1, você pode configurar a estabilização do cálculo, no caso de junção, aqui nesse local que você vai informar a coordenada, ou então, o azimuth de distância conhecido. Então, aqui você pode inserir essas informações. No nosso caso, que nós não temos junções, eu vou deixar fechado. Eu não vou ativar essa informação de configuração, não. Aqui ele também está mostrando o erro angular, o erro em x, um erro em y, que seria o erro linear, e aqui o erro altimétrico. Então, aqui eu clico em avançar. No nosso caso, ele já deu no passo 3 o teste do Q quadrado, de acordo com o nível de significância que foi configurado lá no primeiro passo. Aqui você pode também alterar, dependendo do caso. e aqui ele mostra o erro do Q quadrado, conforme a curva do Q quadrado, em planimetria e altimetria. No nosso caso, esse levantamento foi rejeitado, mas só para vocês verem como é feito o cálculo. Ele já mostrou as regiões críticas, aceitável. Então, o nosso levantamento, o nosso erro, teria que estar entre 0,99 até 20. Ele deu em 4.306. Aqui, se por um acaso você deseja analisar os dados apresentados, aqui em matriz de variância e covariância, você pode pegar as matrizes, e aqui você pode salvar e depois trabalhar com essas informações de matrizes, para você conseguir fazer o cálculo manualmente, verificar as informações que estão sendo calculadas no seu levantamento. Então, aqui no nosso caso, teria que dar aceito. Em verde, aqui aceito, para eu prosseguir com esse projeto. Por isso, pessoal, nesse levantamento por mínimos quadrados, é necessário ter muito critério no campo, verificar toda a precisão do equipamento, nivelamento, pegar as informações do prisma com bipé ou tripé, para não ter nenhuma divergência no levantamento. Então, esse cálculo é muito criterioso. Então, aqui eu vou clicar em avançar. Aqui, clicando em avançar, ele mostrou as iterações planimétricas, que seriam os erros aqui conforme o nosso levantamento. Então, para ele chegar na estabilização do cálculo, ele teve quatro correções no nosso levantamento. Então, se eu vir aqui na primeira, vai ser conforme aquele resumo que nós vimos no passo 2. Correções que foram feitas, aqui na parte de planimetria, e aqui as coordenadas ajustadas. Depois, com essas coordenadas ajustadas, ele fez o cálculo do 2, da segunda iteração, do 3, do 4, até chegar no resumo final, que o cálculo está praticamente no 0, 0, o erro em x e y. Aqui, você pode gerar relatório também, mas, no final, ele tem um relatório completo com todas as informações. Ou você pode ir gerando relatórios passo a passo. Então, aqui, no nosso caso, eu vou avançar. Aqui, ele mostrou os erros altimétricos. Então, aqui, eu estacionei no E2, dei rei no E3. E assim, eu vou verificando todas as informações. E aqui, como eu falei, já estabilizou o cálculo em 13 correções para estabilizar todo o cálculo. Então, aqui, você pode ir vendo cada um deles para você ir estudando o que está acontecendo em todos esses cálculos. Então, aqui, avanço. Aqui, ele está mostrando, no passo 6, as elipses de erro. Aqui, ele está mostrando como está sendo feito o cálculo e onde teve maior erro angular e linear no seu levantamento. Então, essas elipses aqui, elas estão com escala. Então, se eu deixar aqui um mouse sobre ela, ele já apresenta aqui no hint as informações. Essa escala está 415 a mais. Então, essas elipses de erro vão mostrar como está sendo a divergência, o que está ocorrendo em cada ponto da sua poligonal. Então, o azul é o que foi calculado e o vermelho é o que foi levantado. Então, ele mostra essa divergência, essa diferença entre o calculado e o levantado. Então, aqui, avanço. E no passo 7, que é o último passo, ele vai mostrar um resumo de tudo o que foi calculado até o ajustamento da nossa poligonal. Aqui, eu posso gerar um relatório completo com todas essas informações. Então, aqui, ele está mostrando a poligonal observada, o resumo de fechamento. Aqui, a injunção está desabilitada, porque nós não temos injunção nesse cálculo. O que é quadrado, matrizes de variância e covariância. Aqui, as elipses de erro com a tabela dos sigmas. E aqui, a poligonal ajustada. Clico no OK. E ele vai gerar o relatório. E você pode salvar esse relatório no Word, pode fazer toda a configuração dele. Esse relatório é muito importante você guardar ele. Se, por acaso, você precisar entregar para uma fiscalização, você já tem ele pronto e arquivado. E também, pessoal, para quem for trabalhar com georreferenciamento, com estação total, é obrigatório ter toda essa documentação salva e sempre fazer backup de todos esses dados. Então, aqui, ele está gerando todo o documento. Então, aqui, deu 11 páginas de documento. Então, cada cálculo, ele foi mostrando um resumo aqui nesse relatório. Então, aqui, ele já terminou. Olha, então, se eu vir aqui, eu posso visualizar todas as informações de acordo com o cálculo. Então, aqui, a poligonal observada, o Q², planimétrico, altimétrico, as matrizes para o cálculo, matrizes derivadas, matrizes de varianças, elipses de erro, e assim por diante. Esse cálculo aqui, eu posso salvar. Como eu falei, ele já vai salvar em DOC. Então, aqui, eu posso colocar relatório, MMQ, que é o método de mínimos quadrados. Salvei. Vou fechar o relatório. Fechei o relatório, eu posso concluir o cálculo. Cliquei em concluir. Então, aqui, está todas as informações calculadas aqui em verde. Se precisar visualizar essas informações calculadas, antes de exportar para o métrico a topo CAD, você pode vir aqui em visualizar para fazer uma análise do seu levantamento. Ok. Então, aqui, está todas as informações. Vou fechar aqui, pessoal. E agora, se tivesse tudo certo com o nosso levantamento, é só exportar para o métrico a topo CAD e montar o seu projeto. Então, estamos ficando por aqui. Muito obrigada e até a próxima videoaula.